aqui e essa é bem bacana, viu? O uso excessivo do celular pode causar vício com o passar do tempo principalmente devido às redes sociais. Quem não sabe disso, né? A gente fica ali mexendo, mexendo vai embora, depois não volta nunca mais. A busca por mais curtidas e seguidores pode impactar no emocional provocando vários problemas psicológicos. Vamos chamar a Patriota Júnior novamente ao vivo. Então, Patriota, como identificar essa dependência, né? O que que a gente começa a fazer que, opa, tem alguma coisa estranha aí? Vamos diminuir o uso das redes urgente. Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, eu conheço muita gente, né? Que fica ali a todo momento ligada em mensagens, curtidas, comentários. Realmente, o vício, né? Nas notificações. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com a Emanuele Araújo, que é neuropsicóloga. A partir do momento que chega essa questão de a pessoa estar ali a todo momento, realmente, e todo momento ligada nas notificações no celular. Isso já indica, Emanuele, uma dependência digital. Bom dia pra você e bem-vinda à Raticidade. Bom dia. Então, é importante a gente entender sobre limite. Até que ponto a gente tá nesse vício, né? Nesse uso de uma frequência muito grande e até que ponto é necessário. E a gente vai entender essa dependência quando ela está nos ocupando demais e a gente perdendo outros momentos. É um processo químico que acontece no nosso cérebro, né? Como é que acontece? Exatamente. E essa dependência, esse uso, né? Em demasia, isso vai acontecer como se fosse um vício. Vai trazer uma ansiedade, né? Porque a gente fica lá confiscando, checando a notificação, vendo a curtida, vendo o like. E a gente precisa disso como se fosse uma espécie de alimento. Então, pra o cérebro, né? A gente já tá tornando-se um vicioso. Isso vai prejudicar a atenção, a memória, o foco e a concentração que vai estar voltado só pra aquele telefone. E aí isso pode deixar a gente mais ansioso buscando isso cada vez mais. Agora, o que fazer, né? Pra se desligar, se livrar dessa dependência digital? A gente tem que fazer uma higiene, né? Uma higiene tecnológica pra que a gente consiga entender. Eu posso usar até que momento, o quanto é necessário ou não. E eu entendo que hoje a nossa vida depende de um telefone, né? Tudo da nossa vida estar lá. Mas a gente precisa também dar importância a outras coisas, né? A família, o cuidado com os filhos, né? Um momento, um ar livre, a gente desapegar um pouco, né? Costumo sempre dizer que parece que o telefone, ele é o nosso quinto membro. Então, a gente precisa estar sempre com ele. Então, é importante a gente separar o momento de uso. Tem gente que fica muito conectado, né? No celular por conta da profissão, do trabalho, né? É importante saber dividir a vida pessoal do trabalho também ali no celular, né? Exatamente, né? Hoje a gente acaba trabalhando às vezes 24 horas por dia porque o telefone tá com a gente, o trabalho tá com a gente. A gente sai da instituição, mas a gente leva o trabalho no bolso. Então, é importante a gente definir, né? Horários e metas. Até que ponto eu vou trabalhar nisso e até que ponto eu vou ter a minha vida individual, o meu lazer, sem que afete. A gente não pode viver para o trabalho, né? Também não pode deixar o trabalho de lado, mas a gente consegue organizar uma rotina de horário. Até nas próprias configurações do telefone, a gente consegue dar uma diminuída e um uso adequado para isso. E aproveitar ali ao máximo os momentos de lazer com amigos, né? Com família, não ficar refém do celular, deixar ele ali um pouquinho de lado. Isso tudo é importante demais, né? Claro, a gente tá se perdendo. Então, a gente quer falar com alguém da nossa casa, a gente manda uma mensagem. A gente não vai até o quarto, a gente não almoça mais junto. A gente tá perdendo esses momentos em família e ficando muito dependente. Que, inclusive, né? Nós temos uma doença que tá sendo classificada como nomofobia. Então, é uma doença que a gente está, né? Muito viciado no telefone e isso causa angústia e ansiedade por esse ato de estar sempre conectado. E outra mente também precisa de um descanso, né? De uma pausa, né? A pausa digital também é importante nisso aí. Exatamente. Principalmente na questão do sono. É importante também o higiene do sono. A gente tem um péssimo hábito de levar o telefone, né? Pra cama e ficar mexendo antes de dormir. Isso não é bom. Vai estar ativando o cérebro. O cérebro não vai entender que ali é o momento da gente descansar. Então, como o cérebro da gente é uma máquina, ela também precisa de descanso. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Emanuele Araújo, neuropsicóloga, né? Trazendo orientações pra gente não virar escravo do celular, das notificações, né? Não ficar refém. É importante, claro, saber moderar como em tudo na nossa vida, né? Volto contigo, Renata. Obrigada, patriota, pelas informações. Tique tá dizendo isso todo dia aqui. Ah, eu não consigo dormir direito. Ah, eu acordo de percussão. Tu pega o babô do celular e corta na tua cara com a claridade do tamanho do mundo. Começa a ler um monte de bobagem. E tu quer que teu sonho seja normal? Ô, bicho, pelo amor de Deus. 10 horas e 38 horas.